Uma psicóloga e uma missão, ajudar as pessoas com ansiedade disfuncional crônica com uma alternativa definitiva para o seu problema. Eu sou a Elsie, eu sou psicóloga e eu compartilho aqui no meu canal as histórias dos meus pacientes, dos meus alunos do meu programa e a minha própria história com o transtorno da ansiedade e do pânico com o qual eu sofri por 17 anos. O meu objetivo é mostrar como esses transtornos realmente funcionam e como é possível tratá-los definitivamente, mostrar o que funciona e o que não funciona e mostrar um caminho possível para a cura. Vem comigo que eu vou te mostrar o que eu aprendi com a ansiedade. Essa é a aula número 2 sobre educação parental, onde a gente está discutindo um pouco do que seria uma forma mais saudável de exercer esse difícil papel de ser pai e mãe. na aula de hoje eu proponho a gente dar uma olhada para o formato da família, como ela é hoje e como o formato precisa ser mudado, como a gente precisa reestruturar essa família em alguns níveis. A família, como a gente conhece, ela está fadada ao fracasso. Ela funciona no nível de narrativa, mas não de estrutura. A família como nós conhecemos, ela não estimula o desenvolvimento das diferenças, o acolhimento das diferenças, o que é pior, ela não estimula, ela não sabe absorver e acolher os fracassos do indivíduo e principalmente, tem até uma psicanalista que fala muito bem sobre isso, que é a Maria Homem, que fala que a família é ringue. A família é um lugar em que justamente as nossas vulnerabilidades são acentuadas e elas são moeda de troca na ofensiva mútua que existe como dinâmica nas famílias. Então o bullying come solto. Isso é o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto na vida. É o que eu vejo na minha própria família, é o que vejo na família dos meus amigos, colegas, conhecidos, dos meus pacientes. Eu concordo muito com essa visão da Maria Homem de que a família é ringue. E eu acho que uma das principais coisas que levam essa família ao fracasso é a total sublimação da possibilidade do indivíduo se desenvolver na sua subjetividade como único. Eu já falei disso bastante em alguns momentos e dentro do meu programa, o Todo Dia Bem, tem um passo que reflete e fala sobre autenticidade e como é difícil a gente se tornar autêntico no contexto familiar. Porque a gente precisa pagar um preço muito alto e esse é um conflito que nós, como adultos, vivemos e que fatalmente a gente vai passar isso para os filhos. E talvez é essa reflexão que eu quero trazer para você que impeça que você transmita, que você continue perpetuando essa dinâmica que você quebra essa roda. Eu estou falando da individualização da subjetividade. A família impede a individualização da subjetividade. E dentro da abordagem, da criação do vínculo afetivo, que é o attachment, que eu venho falando, que é uma das abordagens que eu estudo e que eu venho aplicando na prática clínica orientando pais na educação emocional dos seus filhos. O próprio conceito de attachment é a busca pelo equilíbrio entre a separação e a conexão com a família. Ou seja, o pertencer àquele núcleo, a necessidade de sentimento de pertencimento e a necessidade da busca pela individualização que o ser humano tem. Então, a base da teoria do desenvolvimento dos vínculos afetivos, do attachment, nos diz que nós continuamente buscamos e necessitamos estar vinculados a alguém, à família, ao coletivo, e temos também a necessidade de estarmos separados. E aí vem um assunto que é o seguinte, conformidade versus autonomia. Conformidade com o modelo, estar conforme, estar de acordo, reproduzir, repetir o modelo familiar versus ser autônomo, que é justamente o que eu acabei de falar sobre a teoria do attachment, que nós temos uma necessidade de nos conectarmos com as pessoas para termos o sentimento de que pertencemos, mas temos também uma necessidade de individualizarmos. E isso se transforma num conflito muito grande. A gente gosta de experimentar, aprender, crescer, experimentar a vida, criar, de se tornar alguém. E esse alguém é muito baseado numa idealização daqueles valores e daquelas referências que a família coloca. Então, tem pessoas que vão além e você pode olhar para a tua família e você vai ver e vai até refletir se você é um modelo conforme, ou seja, que reproduz aquela família ou um modelo que vai contra ela. Então, geralmente, os que vão contra são os famosos ovelhas negras da família. E aí tem sempre um irmão que você fala assim, nossa, ou uma irmã, ele ou ela são a cópia do pai ou da mãe. É igual, é a mesma coisa. Então, tem sempre os indivíduos que vão estar em plena conformidade, que eles não suportam a ideia de individualização das suas subjetividades, não conseguem sair daquela família, largar, por mais que ela seja tóxica. E os outros que vão ser as ovelhas negras que vão se rebelar. Porque esses indivíduos que começam a reproduzir muito a cópia das famílias, eles se agarram à crença de que a única maneira correta e boa de existir e de levar a vida adiante, é precisamente seguir os passos de alguém da família, frequentemente dos pais. Então, a gente vê muita coisa comum de filho de médico que é médico e quer que o filho também seja médico. Então, filho de, sei lá, arquiteto que se torna arquiteto, ou entra para o negócio da família. E essa imitação, claro, a profissão é só um exemplo, isso vai em níveis muito mais sutis, essa imitação é conhecida como identificação arcaica. Então, a menina que se equilibra no salto da mãe, cresce para se tornar uma adulta, que vai forçosamente usar o mesmo tipo de sapato. O garoto na família que sempre, a família que o pai sempre gostou de, por exemplo, carros, automobilismo, ou de cavalos, ou o que quer que seja, vai forçosamente, repetidamente, reproduzir esse gosto. E vai também reproduzir outros hábitos, como se gasta dinheiro, o padrão de gastar dinheiro, se a família é esbanjona, se é sovina, se é os comportamentos de limpeza. Muitas vezes a gente vai reproduzir em algum nível, num sentido de repetição meio cega, sem perceber. cozinhar da mesma maneira, os hábitos culturais, os religiosos também, e por aí vai. Agora, o que faz esses indivíduos se engajarem nesse modelo repetitivo de comportamento, nessa identificação arcaica, mesmo quando é um comportamento nocivo, e mesmo quando o preço é abrir mão de si próprio? Se alguém perguntasse para essa pessoa, a resposta mais frequente seria bem, essa é a maneira correta de se fazer. E também é muito confortável e muito familiar, porque mudar não é fácil, é mais fácil eu reproduzir um modelo que já existe. A criança, quando ela é pequena, ela quer e precisa adquirir estrutura. Então, a família é a estrutura. Elas precisam do exemplo do comportamento. Que nem eu falei na aula passada. A criança vai aprender aquilo que você é, não aquilo que você diz. Então, elas buscam a liderança nos pais. E, num certo nível, a gente deve pensar assim, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado, desde que a individualidade não seja massacrada em função disso. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Não tem nada de errado, é claro. O que está errado, no entanto, é que alguns pais comunicam aos seus filhos que só a maneira deles, dos pais, é boa. Só a sua maneira de ser é a superior. E essa criança cresce acreditando que os pais são superiores a todo mundo. E que todo mundo é inferior aos seus pais. Ninguém é tão bom, ninguém é tão correto e ninguém é tão certo. Mesmo que os pais estejam errados. Para apoiar esse ponto de vista, esses pais, muitas vezes, desprezam o estilo de vida dos outros. Desprezam permissividade quando eles são muito rígidos, por exemplo. Desprezam a polidez ou a falta dela nas outras famílias, nos outros pais. Então, desprezam, muitas vezes, o estilo de vida dos outros. E é só quando a criança cresce e ela começa a observar o estilo de vida de outras famílias, que ela começa a questionar. Poxa, será que o estilo da minha família é realmente o único? Será que o estilo de vida da minha família é o melhor? E é uma etapa do desenvolvimento que é comum, mas que em famílias que são muito repressivas, é nesse ponto que, às vezes, os conflitos começam a aparecer. Batalhas terríveis começam a acontecer. E, principalmente, a criança, o adolescente, começa a se questionar muito e ter um dilema interno. Como se confrontar com esses pais? Principalmente se esses pais são muito dominadores e controladores. Aqui começa a implementação do medo. Se eu me confrontar com esse modelo, ficarei sozinho, serei rejeitado. E a criança começa a sentir o medo real e o medo muito grande, porque envolve a única coisa que a gente precisa, que é o desejo de pertencer e de ser amado por essa família. Se a atitude dessa família mais rígida determina que eu só posso gostar de você se você for igual a mim, a criança entende que ela só vai poder ser amada sendo os próprios pais, copiando essa família e não ela mesma. Ou seja, ela abre mão da própria subjetividade, da própria autenticidade. E assim ela começa a desenvolver um estilo de vida que repete a identificação arcaica, que é a identificação absoluta com os pais, com a família, o que já é uma tragédia por si só. E essa tragédia piora quando essa criança fica adulta e ela começa a fazer exatamente o que os pais faziam. Sempre tentando usar a moeda de troca para alcançar o amor. E para alcançar o amor, ela entende assim, eu tenho que me comportar exatamente como eles. Vamos combinar que essa não é uma maneira muito feliz de se viver. E é isso que a gente tem que tentar evitar. Tentar evitar que a criança reproduza os nossos estilos, que ela seja uma cópia. Então, eu estou falando da necessidade que os pais têm, deveriam ter, de estimular o desenvolvimento da própria autenticidade da criança, mas com o sentimento também de pertencimento a essa família. As crianças que acabam indefinidamente, incondicionalmente imitando os pais, elas renegam e acobertam um desejo real de se libertar. Então, tem um discurso por trás, que é inconsciente, claro, de eu quero me libertar, quero muito ser livre, mas não existe muita permissão dos pais para essa liberdade, porque tem um dilema, um conflito interno. Eu preciso de você. Sem você, sem o pai, sem a mãe, eu fico sozinho. E para consertar isso, ele funciona numa dinâmica de ser exatamente aquilo que você é. serei exatamente da maneira que você quer que eu seja. E desta forma você vai me amar. Mesmo odiando fazer isso. Mesmo sabendo que existe um desejo latente na criança, que é inconsciente, é claro, de se ver livre do modelo dos pais. Então, é um conflito. Eu quero me libertar, mas eu preciso dessa segurança. E isso pode ser apavorante, pode ser triste. Principalmente em modelos de família, de parentalidade, que existe muita cobrança. Principalmente em relação à escola. Porque a criança entende que a maneira deles é que está correta e a dos outros é que está errada. Aqueles que repetem essas identificações primárias acabam caindo no mesmo padrão. O mundo deles, dos pais, é o melhor dos mundos. As regras de comportamento deles são as corretas e apropriadas. Então, o que acontece a seguir é uma imensa confusão interior na criança. E, com isso, uma grande tensão no relacionamento com a família de origem. E isso é assustador. Geralmente, nesse ponto, a criança se paralisa. Ou ela gera um quadro de ansiedade, às vezes um quadro de pânico. Ela não consegue continuar reprimindo esse impulso que a leva em direção à liberdade. E mesmo que ela não vá adiante, ela não consegue resolver esse conflito. Ela não consegue voltar atrás. Qual que é a saída para ela, então? Muitas vezes a criança se move para os lados. Começa a agir de modo passivo-agressivo, externamente. Elas concordam e aceitam as críticas dos pais, mas, por dentro, elas ficam se corroendo. E aqui, muitas vezes, a criança acaba sendo direcionada para a terapia. Os próprios pais determinam a terapia e até com uma intenção boa, mas com um objetivo distorcido, que é querem determinar que a terapia funcione na esperança de, entre aspas, endireitar a criança. Algo que leve a criança a ser menos rebelde, que leve a criança a se conformar. Então, os pais, muitas vezes, acreditam que o tratamento vai fazer com que a criança pare de se comportar daquele modo e se torne obediente, passiva. E aqui é que devem entrar as novas habilidades dos pais em criar um vínculo afetivo, um vínculo emocional diferenciado que propicie o equilíbrio entre essa dicotomia, esse dilema que existe na criança, entre querer, sim, pertencer a essa família porque ali é o seu lugar da proteção e, ao mesmo tempo, libertar-se e conquistar a própria autenticidade, mas com segurança também. Então, é sobre isso que todo o programa de parentalidade e mindfulness vai lançar uma luz, digamos assim, porque ensinar eu acho que é muita pretensão. Abrir o olho, tirar a areia dos olhos dos pais para enxergar esses pontos cegos e tentar acertar um pouco mais a mão na criação desse vínculo e na diluição desse conflito interno que a criança vivencia. Agora, sobre esse assunto da nova família, então, como é que nós configuramos uma nova família em que a gente consiga quebrar o ciclo de repetição de comportamentos que ancestralmente vêm sendo repetidos e que, entre aspas, herdamos para que isso não passe para a criação dos nossos filhos? Como fazemos para quebrar essa rota? Como fazemos para ter um novo modelo de família e que, com certeza, refletirá no novo modelo emocional dos filhos? Porque, assim, não é novidade nenhuma que uma criação saudável é vital para gerar filhos emocionalmente saudáveis. Nós somos as provas disso. A gente sabe o quanto a inexperiência, a inabilidade e até a ingenuidade, inocência e a pura falta de conhecimento também, de maturidade dos nossos pais impactaram no nosso quadro ansioso. E aqui, claro, a gente não vai falar de culpa, mas de responsabilidade, porque a função deles é uma responsabilidade, é uma decisão que tomaram de ter tido filhos, e isso envolve, a gente sabe hoje, uma coisa absurda de responsabilidade. No entanto, isso é muito difícil de alcançar, a gente sabe disso, então por isso que não dá para julgar os pais, porque a gente sabe o quanto é difícil para a gente criar os próprios filhos. E o que é saudável? O que, afinal de contas, é bom para a sua criança? E há vários modelos, vários tipos de assistência parental que variam muito, mas quais são bons e quais são prejudiciais? Alguns pais vêm de um ambiente familiar de intolerância, vêm de um ambiente de desarmonia, uma família desestruturada, outros de um meio empático e totalmente compreensivo, mas, sem dúvida alguma, os dois foram educados por seus próprios pais. E será que eles poderão chegar numa terceira forma que seja saudável? Será que eles vão poder se transformar em pais saudáveis? Se você juntar um casal, por exemplo, em que um dos indivíduos teve uma educação super desestruturada, uma família desestruturada, e o outro teve uma educação empática, qual é o modelo que vai prevalecer? E aqui entram também as disputas entre as forças, principalmente as forças de poder, sem falar em homem e mulher, sem falar em gênero, enfim. Mas as disputas de poder dentro da relação. E eu vejo muito isso acontecendo nas famílias dos meus pacientes. O pai pensa A, a mãe pensa B, e na frente das crianças isso vira uma discussão. Alguém vai lá, um dos membros, sem falar pai e mãe, porque tem outras configurações de famílias hoje, enfim. Um dos pais faz o contrário daquilo que o outro acha certo, então não existem combinados, não existem contratos formais feitos, porque simplesmente não existe diálogo, não existe comunicação entre essas pessoas, ou um não cede ao modelo do outro. Então tem muita coisa envolvida nessa questão. Só que esse exercício que a gente está fazendo aqui é o que eu costumo dizer, que é colocar o dedão na água, para sentir a temperatura antes de se jogar. Então é melhor do que não fazer nada. O tema é complexo, mas ao mesmo tempo ele vai tirando a areia dos olhos, à medida em que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essa complexa lógica de educar crianças, de educar filhos. Então é um começo. A reflexão é um começo. A conscientização é um começo. E sei que existe também uma ansiedade, uma preocupação dos pais muito grande, principalmente das mães, em querer logo consertar esse jeito de educar os filhos. E eu diria que o buraco é mais embaixo. É mais complexo do que isso, mas você está dando um primeiro passo aqui muito importante. Então, voltando a falar um pouco da divergência dos modelos mentais dos pais, os pais podem divergir na capacidade que eles veem os filhos, sendo que eles têm modelos que podem enxergar esses filhos como indivíduos que estão se tornando adultos, que fazem as suas próprias escolhas e que devem se expor à experimentação. Eles podem interpretar o comportamento dos filhos de se desligar da família como parte de uma experimentação no processo do próprio crescimento e por aí vai. Essa é uma abordagem mais aberta, mais liberal, que deve estar, pode ser que esteja baseada no desejo desse indivíduo de ver os filhos se transformarem em adultos. independentes e autoconfiantes. Esse desejo pode existir no outro modelo também, não só no modelo mais liberal. Só que a maneira de se tratar essa questão é que é diferente. Nesse modelo mais liberal, os pais sabem que os filhos vão cometer erros e eles aceitam essa possibilidade. Eles enxergam a falha, a tentativa e erro do filho como parte do processo de aprendizagem. Dessa forma, os filhos se preparam para tomar as suas próprias decisões o mais cedo possível, para que na vida adulta eles tenham os recursos para se adaptar. E, às vezes, de uma maneira nem tão saudável, esses mesmos pais podem ficar relutantes em estabelecer limites pelo medo de reprimir a espontaneidade e a imaginação dos filhos. Então, é da liberdade demais. E, por outro lado, a gente tem um outro modelo de pais que precisam supervisionar todas as ações dos filhos para se certificar que eles aprenderam da forma correta a fazer as coisas. São os chamados pais helicópteros. É um termo usado nessa área de parentalidade. Os pais helicópteros, eles acreditam que é dever deles incutir os padrões e valores para os filhos. Eles têm a seguinte crença. Eu sei o que é melhor para você porque eu já cometi erros assim assado e eu vou te ensinar a evitar esses erros. Então, olha como o modelo é outro, é diametralmente oposto aquele mais liberal em que diz assim R mesmo. Vá você explore. Esse modelo mais do pai helicóptero, ele é intolerante ao erro. Por quê? A premissa, e aqui é uma coisa interessante, a premissa é esse pai mais hard, mais helicóptero, ele não quer que o filho sofra. E o liberal acha que o filho tem que se expor e tem que sofrer e tem que saber o que é a dor do erro, o que é se frustrar. Então, numa tentativa de superproteger o filho no modelo mais fechado, os pais acabam privando essa criança da experimentação e da vivência das questões da vida que vão justamente criar o estofo emocional para que depois ela se adapte. Então, eles entendem que é função deles evitar que os filhos sofram, porque isso é herdado e aqui a gente entra na questão essencial dessa aula. então, esse modelo de pais mais fechado exige algumas coisas do filho, dos filhos que tem que ser a repetição da família. Muitas vezes até eu já vi coisas assim, o jeito que a criança reparte o cabelo, do jeito que a criança escova os dentes. Tem que ser daquele jeito, durante tantos minutos, tem que ir da direita para a esquerda. Já vi isso, já vi isso de bem de perto e é um pouco assustador. Então, os lares dessas famílias são administrados com muita eficiência, possivelmente de um modo coercitivo. Eles acreditam que a vida é feita de obrigações e exigências e que só assim se conquista coisas na vida. Então, se você acender a luz, você terá que desligá-la. Se você dormir na cama, você vai ter que arrumar a cama quando você se levantar. E o que tem de errado com isso? Nada. Ao invés da gente encarar esses tais cenários como certos ou como errados, bons ou maus, é muito importante enxergá-los como um reflexo do modo que os pais foram criados e as suas crenças. E isso engaveta a criança. Isso encaixota ela. Ambos os modelos podem funcionar. Embora eu acredite que um deles seja infinitamente mais favorável à natureza das crianças do que o outro. Você já deve imaginar qual é. Os dois modelos podem gerar crianças saudáveis se mensagens consistentes forem comunicadas. Aí é que está. É a inconsistência que pode causar confusão e encoraja a manipulação e gera o desencaminhamento dessa criança. A mãe e o pai concordam com esse padrão estabelecido. eles comunicam mensagens semelhantes aos filhos. Vocês estão alinhados e estão de acordo e se apresentam aos filhos como uma força única. caso isso seja positivo siga em frente. Tudo vai ficar bem. Não importa qual dos dois modelos seja. A questão aqui é outra. A questão é o contrário. Porque se ao contrário as crianças são expostas às inseguranças às dúvidas às confusões às inconsistências dos pais então é quase certo afirmar que elas vão herdar algumas daquelas inseguranças. Esse é o ambiente esse é o clima que está sendo criado de divergência. Qual que é o certo qual que é o errado um fala uma coisa tu fala outro para que lado que eu vou. Se houver conflitos não resolvidos entre esses pais ou entre os pais e os avós da criança por exemplo a gente tem que falar deles e esses conflitos estiverem sendo reeditados na relação com a criança a gente tem especialmente uma receita de problema ou seja se esses conflitos estão sendo repetidos na relação com a criança você está perpetuando um modelo que vem da sua família da família do seu par eu vou contar um exemplo aqui de um caso clínico para ilustrar é um menino que eu vou chamá-lo de Marcos é só um nome ilustrativo o Marcos tinha 12 anos na época e ele tinha um desempenho de destaque na escola ele tinha notas não eram apenas a média ele era bastante dedicado mas ele tinha sido forçado pelos pais coagido acho que seria talvez a palavra certa a fazer algumas sessões comigo porque tinha uma queixa desses pais que me trouxeram previamente de uma uma alteração digamos no modo de ele operar ele variava muito ele era como uma montanha russa então era assim durante semanas às vezes até meses o Marcos fazia o dever de casa os trabalhos escolares ele era devotado ele fazia com seriedade ele tinha notas altas os amigos dele eram na maioria crianças também estudiosas bem comportadas de famílias que os pais conheciam do condomínio e por aí vai em outras ocasiões ele entrava num loop de faltar aula ele ficava agressivo ele ficava mal humorado ele ficava negativo ele se desligava desses amigos bons entre aspas do condomínio ele deixava de estudar de fazer as tarefas e ele se associava com marginais com pessoas envolvidas com drogas com pessoas que já tinham passagem pela polícia e coisas desse tipo e aí depois de algumas semanas que ele agia desse modo ele voltava novamente a estudar se encaminhava para as coisas boas que ele era capaz de fazer e a gente se enturmava de novo com os bons amigos e de novo até isso acontecia até que o processo em espiral descendente se iniciasse de novo os pais dele já tinham tentado tudo que conheciam para manter o Marcos nos trilhos ou para fazer com que ele voltasse ao eixo orientadores educacionais tutores já tinham medicado e a medicação ele se recusava a tomar depois ele aceitou durante um tempo e por último quando ele chegou na consulta ele estava se recusando a tomar a medicação eles levaram o Marcos para inúmeros terapeutas antes de chegar até mim nada parecia funcionar e quando ele chegou até mim ele tinha mudado esse comportamento de montanha-russa e ele estava numa linearidade só que ele estava agora cabisbaixo e estava fazendo uma grave espiral descendente de melancolia o que preocupava mais ainda os pais e claro eu sabia também do histórico dele com outros terapeutas que ele já tinha conseguido convencer os pais e também criar uma relação com o terapeuta tão complicada que ele não voltava mais então ele tinha derrotado todos os esforços anteriores desses terapeutas para ajudar ele então o que eu iria fazer diferente para poder ajudá-lo o que eu poderia oferecer e aí vem o Marcos para a sessão nesse dia e eu não estava preparada como eu achei que tivesse para a intensidade da raiva e da revolta dele que os pais tinham descrito era uma tarde fria quando a gente se encontrou sem os pais ele estava só os pais ficaram na sala de espera e ele se estatelou na cadeira na minha frente cruzou os braços cruzou as pernas e fechou a cara para mim e a primeira coisa que ele falou foi eu vim contra a minha vontade eu não preciso disso eu já fui em vários especialistas e terapeutas idiotas iguais a você ele usou essa palavra e todo mundo só me cobra e se preocupa com as minhas notas com os meus amigos com quem é bom e quem é ruim e é a minha vida eu quero que me deixe em paz é tudo que eu tenho a dizer para você eu não vou dizer mais nada e se meus pais querem gastar o dinheiro deles a única coisa que eu tenho para fazer é me sentar aqui e gastar o dinheiro deles esse foi o discurso de abertura dele estava uma muralha o menino bem em alguns casos como a gente sabe o silêncio pode ser uma ferramenta muito importante na psicoterapia mas evidentemente não era esse o caso e dessa forma eu com uma certa rapidez tive que assegurar para ele que eu não queria que ele viesse para terapia se não fosse desejo dele e eu também disse para ele que não me importava com as notas dele nem com as realizações no colégio com qualquer outra coisa que estivesse preocupando os pais dele que eu não estava aliada aos pais eu era uma pessoa que estava tentando ajudar ele e não aos pais daí ele fez assim ah tá e revirou os olhos daí ele falou então o que eu estou fazendo aqui normalmente nessa situação essa teria sido a oportunidade para perguntar o que ele achava que ele estava fazendo ali ou o que ele esperava conseguir mas com esse menino não tinha tempo para essa reflexão silenciosa pelo menos não ainda ele não ia fazer essa reflexão então eu continuei dizendo que a única coisa que me importava naquele momento era o fato de ter de ter se sentido maltratado por aqueles especialistas porque na minha cabeça ele disse aqueles terapeutas idiotas e eu falei que eu não seria mais um eu estava falando sério ele ficou quieto e aí ficou aquela coisa ele poderia ter dito porque não me deixa em paz e então ele começou a falar ele começou a falar com muita raiva e eu escutei e enquanto eu escutava eu escutava e tomava conhecimento desse mundo dessa criança ele começou a mostrar o mundo dele e eu pensei mais uma vez como sempre né o que que fazia com que a criança tenha uma maneira misteriosa de se sentir de manifestar o inconsciente dos pais né irritabilidade dúvidas sentimento de inferioridade os conflitos tudo isso começa a ser comunicado aos nossos filhos no momento que a criança nasce esses indícios são comunicados tanto pelo que não por aquilo que não é dito quanto pelo que é dito né por aquilo que não é feito por aquilo que é feito aquilo que somos lá no íntimo né também é comunicado para a criança eu já falei aqui nós só conseguimos dar para os nossos filhos aquilo que temos então isso molda e compõe o caráter e o desenvolvimento da criança a criança não tem referência para copiar o desenvolvimento da personalidade é feito no modelo dos pais é espelho dos pais mas constrói o verdadeiro senso de identidade da criança é uma tarefa gigantesca fazer isso se os pais não estão bem resolvidos dá errado tem alguns pais que contam com os próprios filhos para sustentar a sua própria posição numa comunidade por exemplo num contexto social numa família as suas inseguranças o medo de não ser respeitado são depositados sobre a criança essa criança então se sente na obrigação de oferecer o status do qual desesperadamente eles precisam eu tenho um caso muito emblemático de uma paciente que chegou com uma queixa de compulsão alimentar e ansiedade né as duas coisas estão inteiramente interligadas ela já tinha 22 anos e ela veio com um problema de obesidade e ela veio com um problema mais grave ainda ela tinha diabetes desenvolveu diabetes e ela tinha compulsão por adivinha açúcar né e ela tava sendo alertada pelo médico que tava num índice absurdo a diabetes dela e que ela precisava parar de comer ela não conseguia parar de comer e ela já tinha feito algumas rodadas de de terapia com outros terapeutas mas nenhum deles conseguiu endereçar essa questão quando a gente iniciou o tratamento e foi entender o que que tava por trás disso vem a figura da mãe a queixa da figura da mãe que era extremamente controladora com ela da seguinte forma a mãe fazia a comida dela e exigia que ela comesse porque ela tinha que emagrecer porque ela essa mãe chamava a filha de gorda desde muito criança ela não tem uma lembrança sequer que fosse em que a mãe não a chamasse de gordinha de você tá gorda mas de uma forma meio perversa até e desde muito cedo ela foi esteve acima do peso então ela entrou num combate com essa mãe de não comer as comidas que a mãe preparava então ela jogava fora ela ia pro trabalho acho que ela é a mãe preparava o almoço dela de manhã antes de sair pro trabalho colocava numa marmita e dava as instruções que tem que comer assim começado ela chegava na esquina antes de entrar no ônibus ela jogava fora e daí no trabalho ela comia fritura sanduíches sorvete muito 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 doce então era um grito de protesto contra essa mãe de não vou me submeter as suas ordens mesmo que isso custe a minha saúde e a minha vida e aí eu fiz uma pergunta pra ela que matou a charada que tem a ver com isso que eu tô falando eu perguntei pra ela e como que é sua mãe eu falei fisicamente ela é obesa e sempre foi o que que essa mãe tava fazendo isso que eu acabei de falar né ela tá usando a filha como pódio expiatório pra resolver uma questão que é dolorosíssima pra ela que é aceitar a própria obesidade a própria menosvalia a própria incapacidade de emagrecê-la ela projeta isso na filha né então eu me realizo pelos meus filhos eu realizo aquele desejo que eu não consegui realizar sozinha seja esse estético mas se a gente transportar esse modelo pras profissões quem nunca ouviu falar assim do pai que quer que o filho siga a carreira né o meu pai tem indústria de móveis ele queria que eu fosse arquiteta aí quando eu cheguei com a informação de psicologia todo mundo virou o olho né então é uma realização o pai se realiza por meio do filho né mãe os pais eles podem entrar numa valorização desmedida de algumas coisas né alguma da estética da realização material do status da carreira e por aí vai a questão é não está na mesa a coisa primordial o que você quer o que você está sentindo o que você fez hoje né no caso do Marcos você está feliz com seus amigos com os professores né você você está bem se você não tiver eu vou te acolher né é mas o que está na mesa é você fez o dever de casa você estudou piano você ganhou o jogo né você foi bem na prova né então assim essa criança fica com um ponto de interrogação enorme dentro dela que é o seguinte eu sou amada por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu faço você já sabe a resposta a dinâmica e a lógica é a seguinte faça aquilo que eu acho que está certo e seja igual a mim que eu vou te amar se não não então não tem empatia não tem empatia bem no caso do Marcos eu comecei a saber um pouco mais sobre essa família né e eu já sabia por exemplo depois de ter conversado com os pais dele que o pai era médico e a mãe era professora do ensino fundamental eles eram bastante participativos na comunidade deles enfim no meio tinham muitos amigos tinham descrito que tem uma vida social engajada na igreja na comunidade médica na escola né e tem muito engajamento também com os pais de outras crianças né com filho com filho enfim bastante engajamento o pai falou sobre como é que é a relação dele com outros médicos com as famílias né e aí foi isso que o que o Marcos trouxe eles só falam do que eles fazem e do que os amigos deles fazem disse o Marcos eles me amolam por causa dos trabalhos da escola eles dão no saco pra eu participar desse grupo de comunidade da igreja e de médicos do meu pai pra eu ser amigo dos filhos dele meu pai me cobra quer que eu seja médico e eles querem que eu jogue nesse time e eu não quero nada disso eu não quero aí eles me levam pra psiquiatra pra orientador educacional pra tutor pra terapeuta e eu sinto que tem alguma coisa de errado comigo e quer saber todos esses caras esses especialistas querem que eu realize o que meus pais querem que eu seja eles ficam me falando como é que meus pais são bacanas que são ótimos e como eu sou inteligente porque que eu não me aprumo por que que eu não sou igual a eles por que que eu não consigo ficar linear na escola por que que eu não consigo estar sempre com aqueles amigos bons por que que eu vou pra marginalidade e aí eu penso eu não quero mais saber disso e aí eu pensei bem pensei né eu não te culpo por isso por achar isso eu perguntei você acha que ninguém realmente se importa com o que você quer eu perguntei você quer ser você você acha que ninguém se importa com isso ele falou aí ele respondeu claro que não ninguém me pergunta agora como falar isso para os pais que obviamente estavam bem intencionados eles sabiam que o Marcos estava numa situação de risco ele estava no vértice de uma espiral dependente de melancolia e algo que poderia se perpetuar para o resto da vida ao longo da vida e o que que qual era a mensagem desse menino que os pais não enxergavam ele queria ser ele ele queria ser valorizado pelo que ele era ele queria ser amado incondicionalmente e não só quando ele performava bem ele não queria ser igual àquelas pessoas ele não queria seguir as pegadas dos pais ele queria ser ele mesmo e ele não podia ser ele não podia nem ao menos tentar descobrir quem ele realmente era porque afinal ele tinha 12 anos mas essa é a fase da descoberta porque esses pais estavam massacrando essa criança com expectativas e veja os pais não eram maus eles tinham expectativas então o que que tem de errado nisso? nada mas tinha sim alguma coisa de errado ali as expectativas desses pais do Marcos não levavam em consideração o Marcos não levavam em consideração quem o Marcos era ou ainda aquilo que ele gostaria de ser eles queriam realizações mas o Marcos queria amor era só o que ele queria e era tudo o que ele queria e assim ao mesmo tempo em que eu fui fazendo as sessões individuais com o menino com o Marcos e encaixei também comecei a fazer as sessões com os pais separadamente separados do filho então eu falava com os pais juntos em sessões separadas do menino e essas sessões com os pais foram muito ricas eu apurei por exemplo que o pai dele que era médico ele era muito respeitado e era muito atencioso com os pacientes ele era reconhecido por isso na comunidade isso também era relato da mãe dizendo dessa reputação do pai e ele também era conhecido por ser um médico que diagnosticava muito bem então ele era um daqueles raros médicos que tem tempo de sobra para os pacientes que senta com o paciente uma hora e meia que escuta de fato e os pacientes gostavam muito dele no entanto em casa e ele mesmo admitiu isso ele era totalmente diferente no ambiente de trabalho as suas inseguranças não apareciam afinal como médico ele que estava no comando mas em casa num nível mais pessoal em que as defesas caem ele não conseguia suportar o fato de ser desafiado ele admitiu que ele ficava muito possesso quando o filho dele respondia de modo insolente e aí ele me falou de uma coisa que eu não sabia que eles estavam planejando ele e o pai a mãe bem reticente que eles iam mandar o menino para uma escola militar para ele entrar na linha segundo as palavras dele então esse pai eu percebi que ele estava ali para que eu ouvisse determinadas coisas mas eu estava ouvindo algo totalmente diferente sem ele saber ele queria que eu ouvisse as queixas dele sobre o filho rebelde e ele realmente ele já tinha chegado à conclusão de que o filho tinha que ser mandado para o internato e ele queria que eu concordasse com isso ele acreditava que o filho devia ser punido ou ser tratado com o que ele chamava de amor bruto e ele queria que eu concordasse ele queria que eu concordasse com as suas ideias de que um filho do que um filho deveria ou não fazer e eu senti que o que ele não queria era descobrir que o filho rebelde estava apenas expressando inconscientemente a própria história do pai quando a gente parou de falar do Marcos do filho eu soube muitas coisas a respeito desse pai eu soube que ele era primogênito que os pais dele diziam para ele desde a infância que ele seria um aluno excepcional que ele iria para uma escola de medicina ele era exigido por isso ele não fez medicina porque ele quis ele seria um orgulho para os pais uma fonte de orgulho para os pais e reiteradamente repetitivamente isso era semeado nesse pai e ele que era o primogênito seria o nosso filho doutor essa era a cobrança dentro da família e esse pai no entanto embora ele fosse muito hábil e competente nos seus estudos como médico o que ele queria ser? Músico ele adorava música e ele era um violinista muito talentoso ele lia e interpretava partitura o repertório de partituras musicais com muito talento e ele também era compositor ele escrevia partituras completas para a orquestra fora da curva e ele fazia isso desde muito criança então ele era também conhecido na sua comunidade por ser de médicos musicistas que existia ele disse que participava por ser muito fora da curva e talentoso e era ali que o pai colocava sua satisfação era sua fonte de prazer era esse lado musical os pais dele toleravam aquilo concordavam com seus interesses e aspirações musicais eles diziam que isso era bom como hobby mas fala dos pais você não pode ter uma vida decente como um musicista você vai ser médico e foi isso que ele fez foi ser médico um bom médico e abandonou a música mas o que que isso tem a ver com o filho dele e eu não soube responder eu só sabia que seria muito difícil fazer o pai ter consciência dessa repetição porque se eu falasse eu achei que ele fosse se virar contra mim como o filho fazia claramente afinal isso é um padrão ao escutar as coisas que ele não queria ouvir o filho se rebelava mas eu prossegui cuidadosamente eu já tinha indícios de que ele tinha uma certa raiva de mim indícios de que ele tinha uma certa raiva de outros os terapeutas que nem sequer eram médicos esse pai já tinha relatado os terapeutas que ele tinha levado o filho anteriormente ele demonstrou certa irritação e raiva com esses profissionais ele achava que eles só tinham falado bobagem né então assim porque que ele não ia pensar o mesmo de mim né e a gente trabalhou alguns meses e eu comecei ao longo do tempo perceber que embora ele não concordasse totalmente comigo em algumas questões ele se abriu mais pra ouvir e quando eu percebi que tinha estabelecido um vínculo terapêutico né uma zona de conforto bacana eu trouxe à tona aquilo que eu considerei ser real e aí veio numa sessão que foi bem emblemática eu percebo em seu comportamento em relação ao seu filho que uma parte sua tá gritando por liberdade pra ser a pessoa que você queria ser perceba que quanto você fica ressentido pelo fato de ter tido que desistir do seu sonho de ser músico você abandonou a música você sente falta dela e aí esse homem simplesmente me olhou fixamente no olho abriu e fechou a boca ele ia falar mas não falou ele não falou uma palavra mas ele ficou mexido ele ficou atordoado e aí claro né pode ter ficado zangado vem aquela dúvida se eu falei cedo demais será que ele não estava pronto ele engoliu um seco respirou fundo e ele começou a chorar e aí eu falei será vamos cogitar se não é seguinte será que você não está com raiva do seu filho porque ele está se rebelando de uma forma que você não conseguiu aí ele baixou a cabeça respirou interrompeu as lágrimas respirou e isso foi um excelente começo um bom começo mas era só o começo em seguida veio esse trabalho árduo que ele se ligou que precisava ser feito porque embora essa ficha tenha caído para ele isso tenha sido muito importante é vital para o processo terapêutico e para o processo familiar que eles estavam passando ele entendeu que ele era a peça-chave dessa trama o discernimento sem a mudança de comportamento é mais do que inútil será que esse homem será que esse pai mudaria sua relação com o filho como resultado desse insight dessa compreensão ele conseguiria se identificar com o que o filho estava passando ao invés de negar porque era doloroso demais para ele será que ele como pai acolheria e admiraria o seu filho pela tentativa de fazer o que ele pai foi incapaz de fazer ou será que ele ia continuar tentando a submeter o Marcos à sua vontade como havia acontecido com ele e assim esse período com o Marcos foi bem longo e bem tumultuado com os pais também mas essa espiral descendente do menino se desfez e até foi uma surpresa para todos porque ele começou a se interessar exatamente pelo tipo de coisa que os pais queriam para ele olha que curioso quando os pais largaram os controles a arma apontada da cobrança o menino começou a se interessar pelo que os pais queriam que ele se interessasse e por outras coisas que eles nem imaginavam e o mais surpreendente disso no entanto foi que para o pai estava tudo bem estabelecer limites e o grau de liberdade é um reflexo das experiências dos pais quando crianças não adianta e aqui tem uma questão importante que a gente até vai falar numa aula separada que é a questão dos limites mas será que as crianças não sentem necessidade da necessidade da imposição de um certo limite será que elas não se sentem mais seguras sabendo que mesmo a liberdade tem restrições como e até que ponto esses limites devem ser estabelecidos e como a gente já viu as crianças algumas vezes elas são inadvertidamente usadas pelos pais para expressar o que até eles desconhecem tem consciência a gente abordou casos de crianças extremamente sensíveis e vimos como que os filhos podem ser porta-vozes de um dos pais bode expiatório e isso pode parecer assustador mas é impressionante a frequência com que uma criança se comporta e diz coisas que causam desgosto a um dos pais justamente porque aquilo toca no ponto central da vida desse pai não é deliberadamente não é intencional é inconsciente tem um outro aspecto do relacionamento de pais e filhos que geralmente fica evidenciado nas relações matrimoniais então assim a criança ela precisa ser protegida e cuidada a criança precisa do pai e da mãe e vice-versa os pais também precisam da criança na maior parte das relações íntimas tem um estado de ambivalência os pais podem querer proteger os filhos mas isso é muito difícil e por vezes isso causa provoca uma grande aflição os filhos interferem nas atividades parentais interferem na sua liberdade os filhos demandam exigem e os pais podem se ressentir dessa energia que precisa ser investida nos filhos de uma maneira análoga os filhos também precisam dos pais mas conforme eles crescem eles precisam se sentir livres e independentes e isso às vezes decepciona os pais que podem tentar interferir nos seus esforços de se tornarem independentes se não houver a habilidade para aceitar a ambivalência no relacionamento ou seja a ambivalência entre o desejo dos pais de se verem livres dos filhos para reconquistarem a sua vida e a sua própria liberdade ou o desejo do filho de se libertar dos pais e seguir a sua autenticidade e o seu caminho se não tiver a habilidade para aceitar esse conflito a comunicação entre eles vai ficar confusa e contraditória a mãe que sente necessidade de se ver como generosa como merecedora da apreciação do filho ou o filho que se sente culpado por reivindicar alguma independência isso vira um conflito enorme eu vejo isso todos os dias no consultório casos graves de mães que fazem tudo pelo filho porque ele não vai embora e ao mesmo tempo não aguentam mais conviver com ele porque aquele sujeito enorme que está lá dentro às vezes maior de idade mas que assim se ele quer uma coisa que só existe na Patagônia ela vai buscar porque ela não suporta a dor de perder e não suporta mais a presença dele né então isso é complicado tem algumas restrições que ficam implícitas nesse doar-se incondicionalmente que são traduzidas mais ou menos assim afinal eu fiz algo por você eu me sacrifiquei como é que você pode me tratar desse jeito e aí pronto está feito o cenário para chantagem emocional mútua nessa fórmula o amor não é dado ele é devido a independência na cabeça do pai não é um direito da criança como parte do desenvolvimento dela mas é visto como uma ingratidão desse filho como uma rejeição a esses pais afinal de contas fizemos tudo por você e agora você quer ir embora né você não nos ama então com tudo isso várias reflexões ficam né que modelo de família então a gente pode estabelecer configurar reconfigurar nessa altura de quem está ouvindo que provavelmente já tem filhos né porque ninguém se prepara emocionalmente para ter o filho não nesse nível né terapeuticamente deveria ser é o ideal mas qual que modelo novo é esse e é sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas que basicamente a gente vai tentar construir um modelo que seja voltado né centrado para a criação de um lar verdadeiramente acolhedor para essa criança como ela é e que cultive a autenticidade que cultive a autovalia e que desça para níveis minimamente necessários eu diria da crítica e da cobrança e dos limites né a gente vai entender como é que esse modelo todo que eu acabei de falar que é uma fração do 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 oceano que existe de conteúdo e da complexidade que é são essas relações de pais e filhos mas que refletem como é que tudo isso reflete na criação da culpa e da vergonha na criança que são um dos principais freios digamos assim que conduzem a uma criança que se relaciona com a realidade usando a ansiedade e o pânico como ferramenta ou qualquer outro transtorno ou patologia como é que nós vamos educar para criar filhos que sejam resistentes a esse essa armadilha da ansiedade ou seja como é que criamos filhos que sofram bem porque não existe filhos que não sofrem né e eu estou falando da resiliência né então educar para resiliência a ansiedade não é para que eles fujam do sofrimento não é para que eles não sofram mas porque eles sofram bem sofram melhor como é que vamos criar o espaço para vulnerabilidade dentro de casa como é que nós vamos criar o espaço para que a criança seja ela mesma como no caso do Marcos para que a criança seja verdadeiramente ouvida né a gente vai aprender como é que a gestão do vínculo afetivo que é o attachment management é uma ferramenta para melhorar essa relação com os filhos para desenvolver esse lar acolhedor que crie filhos resilientes e que aceitem a própria vulnerabilidade os próprios limites e a gente vai trabalhar também muito com a empatia como ferramenta e o mindfulness interativo para essa função da educação emocional você vai aprender também como gerenciar e entender qual é o limite o limite do limite o excesso de limites e a falta deles o perigo de ser muito legal e também vamos descobrir qual é o seu modelo de parentalidade qual que é o seu hoje e vamos formatar qual vai ser o seu novo modelo de parentalidade que é o seu 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 que é o seu